Pega chocolate alpino na estreia, uma barra é quatro, três por dez, aí ó Quatro reais cada barra, três é dez Orinha branca, cheiro de porto real Orinha branca, cheiro de porto real, aí ó Alpino, a barra é quatro, chega três, a barra é dez Orinha branca, cheiro de porto real Estação, no posto, desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPPE informa, evite acidentes, não entre e não saque do trem após o sinal de fechamento das portas Orinha branca Orinha branca A CIDADE NO BRASIL A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. A CPMN retorna e vítimas com o motor de mais usuários ao embarcar, leve sua mochila nas mãos.